Disfarça, olha ver se tem alguém passando Vai disfarça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Disfarça, olha ver se tem alguém passando Disfarça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando Se for alarme falso, tu continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Não é nós que manda, é elas que pede Não é nós que manda, é elas que pede Cozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pede Não é nós que manda, é elas que pede Cozada na boca, na hora do boquete É a nova geração da putaria Disfarça, olha ver se tem alguém passando Vai disfarça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Disfarça, olha ver se tem alguém passando Disfarça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando Se for alarme falso, tu continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Não é nós que manda, é elas que pede Não é nós que manda, é elas que pede Cozada na boca, na hora do boquete Não é nós que manda, é elas que pede Não é nós que manda, é elas que pede Cozada na boca, na hora do boquete É a nova geração da putaria Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! 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 Mordo!